E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre a nova medida provisória de Jair Bolsonaro A medida provisória número 950 Que trata aí da isenção da conta de luz para as pessoas mais pobres Sendo assim, a população que é pobre e gasta até 220 kWh Fica isenta, ou seja, não vai pagar a conta de luz no período de 1º de abril a 30 de junho Abril, maio e junho Olha só que bacana hein pessoal Ainda tem gente que fala que o presidente Jair Bolsonaro não faz nada pelas pessoas Essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro Ela vem na verdade para acertar assim dois coelhos Como diziam os mais velhos né Dois coelhos com uma caja dada só A cajadinha dos coelhos bem na época de Páscoa Enfim, vamos mostrar o porquê Primeiro ele isenta os pobres de ter que pagar essa conta Ou seja, não precisa pagar nada Então os mais pobres vão ser beneficiados aí com a tarifa social A segunda questão que é resolvida de uma vez só É que além dos pobres não ter que pagar a luz As empresas que iam deixar de receber dinheiro dos pobres Agora vão continuar recebendo dinheiro Porque o governo vai pagar por eles aí né Então as pessoas ficam livres de pagar energia elétrica E as empresas também não ficam sem dinheiro Por causa que o governo vai injetar o dinheiro na empresa Pagando pelos pobres Então essa daí é uma medida super acertada do governo Jair Bolsonaro Neste momento de crise que o Brasil enfrenta né Inclusive muito elogiada aí por todos Assim como a medida do auxílio emergencial de 600 reais Super acertada para poder injetar dinheiro na economia A questão também de se liberar o FGTS aí né 1.045 reais também tende a dar um fôlego para a economia Então parabéns ao governo Jair Bolsonaro E só para finalizar esse vídeo Tem um outro tema que está bombando aí na internet né Que é o tal da bolsoquina O presidente parece ter acertado aí hein E já tem outros políticos querendo ser o pai da criança A minha intenção é a seguinte Eu só quero que resolva logo que esse remédio possa chegar para as pessoas Assim como está chegando o dinheiro né Os 600 reais Assim como está chegando também o benefício da conta de luz Que o remédio possa chegar para o povo também E não fique lá parado apenas para uma elite Assim como aquele rapaz lá muito próximo do Dória O médico Davi Uip Acredito que as medidas do Bolsonaro estão sendo acertadas Então continue assim Se você gostou deste vídeo E tem alguma coisa a comentar Deixa aqui que eu vou ler todos os comentários aí Comentei a sua opinião que eu quero saber Muito obrigado a quem acompanha o canal E... Bom, vou aproveitar para ler alguns comentários do vídeo de ontem né Primeiro comentário aqui de ontem Que eu ainda não respondi né O Teobaldo Parabéns A esquerda está perdendo chão Parede, telhados E aí qualquer coisa que falem bem das ações do governo Eles entram na sola Realmente né Hoje em dia está meio que proibido Falar as coisas boas que o governo Jair Bolsonaro está fazendo Mas sim Eu vou apoiar as coisas boas do presidente Bolsonaro Então vamos continuar falando sim Vamos ver outros comentários aqui O Hudson Silva comentou Pessoal ainda acha que a internet está sem lei Faz muito bem processar tudo Pessoal falar o que quer Falando mal de pessoas públicas Não acontece nada Está mais do que certo Realmente pessoal A gente tem que tomar bastante cuidado aí Com as coisas que a gente posta na internet É... Criticar? Sim A pessoa pode criticar Pode sugerir Todos nós temos esse direito Agora caluniar Difamar qualquer pessoa que seja Realmente não é uma atitude inteligente A se fazer nos tempos de hoje Vamos ver aqui outros comentários Eu fiz o cadastro Só que ainda está em análise Você sabe me informar Quanto tempo demora para fazer esse procedimento? Então Daniel Ciclope Ele está falando do auxílio de 600 reais Parece que ele leva 5 dias Até 5 dias Para o governo analisar isso aí Porque pode ter pessoas Que por exemplo Preenchendo para receber Mas na verdade Não são pessoas que tem que receber Então o governo vai fazendo uma peneira aí E se você é realmente aquela pessoa Que tem que receber Você vai receber dentro desse prazo Então está tudo normal Quem está esperando ainda Está normal Está dentro do prazo Fique tranquilo Não é que você não vai receber não É que está dentro do prazo Para poder fazer essa peneira Nas pessoas aí né Só fica em análise Comentário aqui também Eu fiz pelo seu canal Deu tudo certo Obrigado Linhares Valeu Linhares Obrigado por comentar aí cara Muito obrigado Próximo comentário aqui Seu canal é muito bom Sou o contador Seu vídeo são uma das fontes de conhecimento Continue Parabéns Só não gosto quando você fala Bem do Corinthians Amigo É O Corinthians é o ultimão né cara É difícil não falar Mas eu entendo Você deve ser palmeirense E flamenguice né Mas é É legal Você tem um comentário aqui Quando vi Confia já cadastrei Só falta cair na conta A Karen Almeida Diz que Cadastrei Deu certo Teve gente que falou Que comentou Que já fez E recebeu o dinheiro De 600 reais Eu até vi aqui embaixo A Cristiane Brandão Ah essa aqui é inscrita antiga Fiel Vamos ver aqui Cristiane Brandão É Sou inscrita há bastante tempo No seu canal E te digo Eu aprendi muito com suas informações Nos vídeos Porque são riquíssimos E de muita valia Acredito muito no seu trabalho Parabéns Deus te abençoe Deus te abençoe também Cristiane Eu conheço você Você é inscrita há muito tempo Mesmo realmente É Muito obrigado Mesmo por estar sempre aí Acompanhando E ajudando a compartilhar Ah enfim Você é demais Teve gente que falou Que recebeu Aqui Quer ver Eu recebi um comentário De pessoas que já recebeu o dinheiro Eu estou procurando aqui Ah sim Foi o Sandrinho Hoje a gente começou O pagamento de 600 reais E o Sandrinho Ele comentou isso Há três horas atrás Ou seja Hoje Mas foi de madrugada Que a gente estava respondendo Aqui o comentário Ele falou Já vi na conta Aí eu até pensei Que ele estava brincando Mas Ele comentou aqui embaixo Depois Eu já tinha Cadúnico Estou entrando na minha conta A semana toda Para ver o saldo E agora as três horas Entrou tudo certinho Então você vê que Teve gente que já recebeu Então assim Hoje começou o pagamento De 600 reais Só que Mais para aquelas pessoas Que já tem conta No Banco do Brasil E na Caixa Econômica Federal Aí a próxima data Já vai ser para Todo mundo aí Que está em análise hoje E que aí vai ser aprovado Leva até cinco dias Para ser aprovado Provavelmente semana que vem Já começa o pagamento Para todo mundo Aí vai ser para as grandes massas Saindo uma novidade Desse pessoal Que vai receber Na semana que vem Eu já trago aqui no canal Mas já teve gente Que começou a receber Então não esse pessoal Que está em análise Então esse pessoal Em análise Provavelmente recebe Semana que vem Aí qualquer novidade Eu trago para vocês aqui Então Muitos comentários Aqui bacana A Roberta Oliveira Falando no canal É fantástico Sucesso para o canal Não Roberto Oliveira Perdão Roberto Oliveira Muito obrigado Enfim Só um comentário legal Hoje em dia Hoje está muito bacana mesmo Então é isso pessoal Só notícias boas Hoje aí A questão da isenção Da conta de luz Na minha opinião Uma medida acertada Do Bolsonaro Para ajudar as pessoas Mais pobres O início do pagamento De 600 reais Começou Também tem O Bolsoquina O remedinho do Bolsonaro Que está dando certo Graças a Deus Inclusive vai ser distribuído Já Pelo que eu li Vai ser distribuído No SUS Em São Paulo Nos municípios Parece que na Bahia Também já começou Agora parece que vai passar Para o Brasil inteiro Agora não tem como evitar O remedinho do Bolsonaro Está dando certo E o FGTS já falei Então é isso Poucas novidades Mas é Boas notícias Para a gente Muito obrigado Pessoal Que acompanhou o canal E obrigado Para a confiança Quem acompanha o canal Sabe que eu Agora tentando fazer Vídeos mais transparentes Ainda Tentando ler mais Os comentários Interagir mais Com a comunidade Hoje sei que Graças a vocês mesmo Que a informação Chega aqui Eu sou apenas Um intermediário Chega a informação Para mim Pelos inscritos Faço o vídeo Faço para outras pessoas Muitos me corrigem Outros complementam A informação nos comentários E a gente vai criando Uma grande comunidade Então muito obrigado Por participar do canal E Até o próximo vídeo Provavelmente aí Sai hoje ou amanhã Valeu Se sai alguma coisa urgente Eu faço de imediato Valeu pessoal Aquele tereré aí Ou como já falaram Aquele danoninho Valeu pessoal